De contar que os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundado em teu mesmo amor em você e feliz sozinho O resto é mais coisas que eu não sei contar São tantas coisas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me dizem em você nos envelheçam Da primeira vez é a cidade Da segunda ao cais a eternidade Da noite assim, da onda que segueu no mar E das estrelas esquecendo aos te contar O amor se deixa surpreender Quando a noite vem nos envolver Vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri